Assinamos hoje o acordo de cooperação entre a Abrelp, a Betre, a BCP e a Biogás para ampliar o potencial de geração de energia a partir dos resíduos sólidos. O Brasil, nesse ano, vai fazer, graças ao programa de parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Minas e Energia, um leilão de 315 megawatts, que é o equivalente a abastecimento de 10 milhões de residências a partir da energia gerada com os resíduos sólidos. É aproveitamento do lixo, dos resíduos sólidos, gerando energia para todo o Brasil.